Oi pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha! Hoje eu vou explicar para vocês como fazer chá em infusão. Aqui eu estou com um litro d'água, já foi vendo. E aqui eu tenho 20 gramas de ervas baleeira, erva baleeira, astrite, astrose, gastrite, úlcera estomacal. Eu estou com folhas de abacate para tosse, diarreia, para quem está com colesterol alto, resfriado, rinite, a folha de abacate. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o manjericão. Manjericão, para quem está com a memória fraca, você coloca uma, vamos supor, uma caixa de fósforo no lugar e não lembra onde você deixou. Você deixou uma caneta, colocou a caneta na orelha e não lembra onde deixou. Está com a memória fraca, está com perda de memória, esse chá é maravilhoso. Também é um chá para gripe, resfriado, tosse e roquidão e dor de garganta. Então eu vou fazer o seguinte, colocar esses três chás, já que a água está fazendo. Aqui eu tenho 20 gramas de manjericão, 20 gramas da folha do abacate e 20 gramas da erva baleeira. Vou colocar esse chá, a água está fervendo, vou desligar. Agora eu coloco as ervas, né? Aí, coloquei as ervas. Logo em seguida, eu fecho por 10 minutos. Aí eu vou esperar os 10 minutos e vou colocar em uma garrafa térmica. Você pode tomar esse chá durante 8 horas, uma xícara, 3 vezes ao dia. Certo, pessoal? Já vou colocar na garrafa e já mostro para vocês. Aí, pessoal, passados os 10 minutos, vamos tirar as ervas medicinais da jarra. Lembrando, pessoal, que faz pectoral o catarro, aliviando a tosse, a dor de garganta e a roquidão. Vai fazer você urinar melhor, vai aliviar também problemas de prisão de ventre. E você vai dormir bem à noite, porque você vai respirar bem e vai dar uma boa aliviada no pulmão. Aí você coloca na garrafa térmica. Lembrando, 3 xícaras por dia. Pode oferecer para o seu filho, 5 anos, 8 anos, 18 anos, 20 anos. Para a sua mamãe, 70 anos, 80 anos. Só benefício para a sua saúde. Pessoal, este é o vídeo de hoje. Até a próxima.